Recado importante agora para quem caiu na malha fina, os contribuintes devem retificar a declaração do imposto de renda. O Lucian Piquete está preparado aqui para conversar com a gente agora ao vivo. Lucian, boa noite para você. Quantos paranaenses terão que reenviar a declaração do imposto de renda? Boa noite escola, boa noite para quem acompanha o SBT Paraná. Mais de 20 mil paranaenses vão ter que retificar a declaração. As cartas com as notificações começaram hoje a ser enviadas pela Receita Federal. Só vão receber aqueles contribuintes que podem fazer a autorregularização. E para isso não é preciso comparecer à sede da Receita Federal. Para saber a situação da sua declaração é só acessar o site da Receita no serviço extrato da DIRF. E aí você vai precisar, claro, do código de acesso e do certificado digital. Nos últimos anos a omissão de informações com relação a rendimentos e também inconsistências na hora de declarar gastos hospitalares, gastos médicos foram as causas que mais levaram os consumidores à malha fina. E é muito importante fazer a retificação porque senão você contribuinte corre o risco de pagar uma multa de até 75% do valor do imposto devido. Então não vale a pena correr o risco. Vá lá e faça a retificação da sua declaração. Escola. Valeu, Lucian. Obrigado pelas suas informações.